A CIDADE NO BRASIL Eu queria adorar para sempre, mas sem nós lá em cima, a vida voltou. Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez. O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram. O mundo que eles conheciam se foi para sempre. Mas para mim, eu nunca vi algo tão perfeito. Não fomos os únicos a sobreviver. E lentamente, nossa comunidade cresceu. Nem sempre foi fácil. Mas por um tempo, havia paz e prosperidade. Um novo lar, uma nova vida. Nova normalidade. Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom não dura. Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram que queriam para eles. Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo o que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush. Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. A mamãe me mandou procurar por eles para convencê-los a nos ajudar a voltar para casa. Ele era nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. Merda. Capitão. Capitão, você está vivo. Deus. Estão vindo para cá. Levanta, capitão. Vamos. Levanta. Estão aqueles povos salteadores. Vamos nos matar. Levanta, capitão. Levanta. Nossa, Barnes. Se continuar gritando assim, vai chamar a atenção de todo mundo. Rush, você está vivo. Me ajuda. Não, não temos tempo. Temos que ir. Barnes, não vamos deixar o capitão para trás. Estão vindo rápido. Precisamos ficar juntos. Entendido? Capitão. Sua hora de brilhar. Precisamos nos armar. Temos que pegar nosso pessoal. E temos que encontrar uma saída daqui. Mais fácil falar o que fazer. Um passo de cada vez, Barnes. Você lidera e nós seguimos. Não, não temos que pegar nosso pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui, Varks. Fique com o capitão. Melhor aceitar o seu juízo e correr. Vamos ficar bem. Ainda há o que se resgatar. Se você estava naquele trem, presta atenção. Aqui é o território do Salte A2. O que era seu é nosso agora. Minha irmã e eu vamos pegar vocês. Uma tempestade de areia está chegando. Vai ser um problemão para alcançar a gente. Vamos, vamos assistir. Rápido, a tempestade está piorando. Eu sabia que virão ficão de uma mãe dele. Então, vim para trás, Varks. Acompanhe. Problema o quê? Eu não faço. Olha os salteadores aparecendo de nada. Vocês criam problemas, caralho? Eu não faço ideia. Responda a droga da perdoa. É isso que dá, vocês se meterem com o salteador. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Pega no ar, porra. Eu não faço ideia. Deve ter alguma coisa de longe no meio dos destroços. 28, veja se consegue mudar algo de longe com essas coisas. Melhor acharmos o vacão de armas e arrumarmos algumas rodadas. Os salteadores acabaram um pouco. Os segredos terem conseguido destruir um trem inteiro. Estamos todos ferrados. Os salteadores são cruéis. Aí, você! Faça alguma coisa! Capitão, você está vindo. Eles vão acabar com a gente se não tivermos armas para revidar. Toda hora eles falam algo das cinzas. Vamos seguir andando. Temos que salvar essa gente. Quanto age? Acham mesmo que deviam sair daqui. Fiquem calmos. Temos que ir andando. Deve ter mais alguém. Temos que ir andando. Rush, é a Carmina. Rush, se você está vivo, vá até o rio. Você pode seguir o rio até Hope Council. A Carmina está viva. Vocês ouviram a música? Vamos até o rio. Capitão, Lars, todo mundo comigo. Vocês podem fazer as coisas para vocês ou podem deixar mais perto do projeto? Temos que sair daqui. Recuei. Todo mundo, recuei. Cuidado. Marche. Tirem os dedos dos cartilhos. Vamos ver o que eles querem. Feliz Natal, pessoal. O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você quer? Bards. Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente tá bem. Comida, roupas, armas. Tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Mas se criar problemas... Bom, o Papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolvido. O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. É isso aí. Então, meus coelhos. Vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país inteiro. Podemos conseguir água potável, construir abrigos. O que precisarem, a gente faz. Bards, cala a boca! Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu... Eu não. Mas o Rush aqui... Pois então você... Vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Oh. Ok. Acabou? Acabou? Então... Vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush? Ok. Se salva! Ei! Acorda! Acorda! Eu reconheço. Você do trem é o capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai, meu Deus. Eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Certo. Tá. Precisamos ter cuidado. As gêmeas... Fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá nós. Precisamos voltar pra Hope County. Minha mãe. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Moço. Vamos. A gente só precisa ir seguindo o rio pra chegar a Hope County. Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Essas gêmeas de merda. Mickey e Lou. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam queimar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele. Depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Especialmenteived. Especialmente. Porra! Tem um túnel que leva direto para Hope Kaze Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada Vamos precisar de poder de fogo Vamos continuar em frente Eu passei por aquela mina antiga Quando eu saí para buscar ajuda Tem uma bancada de trabalho lá Dá para montar uma arma O lanche era para ser a última peça Para que a gente enfim pudesse dar o troco Mas agora a situação está pior do que antes Sinto muito pelo seu pessoal Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso Vamos lá Oh! 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 Aí tá a bancada de trabalho que eu falei. O Rush disse que você tem criatividade, então vamos montar algo. O Rush disse que você tem criatividade. O Rush disse que você tem criatividade. Você pode usar bancadas como essa para montar armas improvisadas e munição. Dá uma olhada em quais armas podemos criar. Muito bom! Isso com certeza basta para criar uma arma. Puta merda, isso é um lançador de serras. Incrível! Cara, agora esses salteadores vão se ferrar. Tá tudo pronto para atacarmos a ponte. O Rush disse que ele tem criatividade. O Rush disse que ele tem criatividade. Puta merda, se você respira esse negócio ele fode seus pulmões As gêmeas disseram que não... Já passei por coisa pior As gêmeas disseram que não tem mais nada Porra, como é que me tiram? Me acertaram! Porra, que pariu! Não leva por aqui! Que saca! Eu tenho que ir mecer! Não leva por aqui! Vem me matar também! Vem me matar também! Vem me matar também! Vem me matar por aqui! 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 Não leva por aqui! Verdade não! Caralho, eu não tenho problema! Certo. O caminho tá limpo. Tem um túnel lá na frente. Vamos pra casa. Morrer não. Agora não. Morrer não. Morrer não. Morrer não. Ok. Vamos. Tamo quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe seja bem. Carmina! Graças a Deus! Eu tava tão preocupada. Mãe! Crianças, voltem pra dentro. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar. Mas... Os salteadores. As gêmeas. Gente! Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem. Você maneja bem uma arma. Mãe. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única opção. Tem que ter um jeito de fazer a diferença. Eu vivo tentando dizer para as pessoas beberem o próprio xixi. É o jeito inteligente de ficar hidratado. Tem que ter um jeito de fazer a diferença. Tanto trabalho pela frente. tiver um jeito inteligente. Capitão, tem um minuto? ...prosperity em algo digno. Então é isso. Um lar. Minha mãe tem razão, nós podemos trabalhar juntos pra construir esse lugar. Quando precisar de uma forcinha, me dá um toque. Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem te chamar só de capitão, né? Capitão da segurança soa bem, mas um pouco formal. Escuta, você passou por um aperto. Se quiser se limpar mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar aquelas ali. Você devia falar com a minha mãe. Ela vai te dar a ideia geral do que podemos fazer por Prosperity. Temos que levar a sério a ideia de desenvolver esse lugar. Prope droga. Prope droga. Com licença. A CIDADE NO BRASIL Ao trabalho! Opa! A gente precisa de pessoal e recurso. Honestamente, eu não acho que a Carmina vai voltar. Muito menos ajudar. Eu não sei como as pessoas passam um dia inteiro sem fazer alguma coisa terrível. A gente precisa começar. Mas que saudade de papel higiênico. Tenho umas coisas pra te contar. Meu nome é Kim. Acho que pode-se dizer que eu mando por aqui. Sei que você já passou por muita coisa, Capitão. Mas a verdade é que precisamos de toda a ajuda que conseguirmos. E no momento, é você. Achávamos que o seu pessoal naquele trem ia nos dar uma vantagem. Nós íamos todos trabalhar juntos pra cultivar comida e fazer coisas. Nós íamos enfrentar as gêmeas. Mas tudo se foi agora. Então, cabe a você. Temos muito trabalho a fazer. Vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Essa é a Prosperity. Se quisermos ter uma chance contra os salteadores, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos ixos. Temos várias infraestruturas pra fazer com que Prosperity prospere. Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas pra saúde e muitas outras coisas. Este é Hope County. Pra tirar o máximo de nossas infraestruturas, precisamos de etanol pra aprimorá-las. Seu mapa mostra os postos avançados dos salteadores, onde eles guardam o etanol que roubaram de nós. Recapture esses locais pra obter o que precisamos. E é aqui que você encontra os seus especialistas. Pessoas com experiência pra nos dar uma chance de luta contra as gêmeas. Traga-os pra casa e eles deixarão o Prosperity. e você mais fortes. Mas sem Thomas Rush, nada disso vai funcionar. Ele construiu assentamentos antes e sem o seu conhecimento, não poderemos elevar o patamar de Prosperity. Ultimamente, as gêmeas estão mandando muitos prisioneiros pra mina de carvão. Eu começaria procurando por lá. É isso, vamos resgatar o Rush, encontrar pessoas que colaborem com a infraestrutura e fornecer etanol pra aumentar nosso potencial. Se nos ajudar, faremos de tudo o que pudermos pra ajudar você. Tô dando o meu melhor aqui, mas vale a pena. Ah, é, é, alô? Aqui é o Bean, fundador da Wikibinia. Eu preciso de uma mão pra localizar uma coisa importante, bastante importante. Alguém? É, tudo bem. Desligando agora. Olá. Tô feliz que soube aqui, viu? A gente aprende algo novo todo dia.